Olá, muito prazer. Preciso de umas luvas. Nunca fiz, portanto... Ok. Então já estão cá há muito tempo? Desde também do início? E em casa costumam cozinhar pastéis de bacalhau? Já não querem, não é? Já tenho pensado. Mil e quinhentos pastéis por dia. Mil e quinhentos, sim. Eu agora vou sair, vou deixar já muito bem acompanhada. Obrigada. Mil e quinhentos pastéis por dia? Bem, são muitos pastéis. Eu faço um e depois... Tá bem. Quanto tempo é que demoram a fazer um pastel? É relativo. Às vezes depende da nossa massa. Às vezes temos uma massa mais chica, outra mais molhada. Como é que está hoje? Está boa? Nem tanto. Está boa. Está boa. Põe-se. Nós espalmamos assim. E a quantidade é a olho? Tem que ter 140 gramas o pastel. Nós já estamos... Na fábrica eles pesam o pastel. O pastel é o pastel e eles vão pesando. Nós aqui tentamos fazer sempre com a almeida. Isso é o corpo das 140 gramas. 140 gramas de pastel. Depois achatamos. Escutamos assim a pé. É lá. Há assim aquela massa que, como esta, por enquanto parte. Uhum. Tiramos mais ou menos 20, 21 gramas de queijo. 21 gramas de queijo. No meio. No meio. No meio. Depois enrolamos esta massa. Essa parte é que tem perícia. E muito talento. Depois faz-se umas bolinhas. Bolinhas, mais ou menos. Exatamente. Incrível. Vamos no lugar. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Ele fica normalmente assim do tamanho da nossa terra. Uhum. Antes de vir para aqui fazer isto, já fazia na outra, no terreiro do passo? Não, não. Foi mesmo no início. Eu comecei quando a almeida agrediu. Quanto tempo é que demorou até a estar a fazer mil e quinhentos por dia? Um mês, mais ou menos. Mais ou menos um mês. Então acho que não. O difícil é... É um jeito de fazer o pastel. Uhum. Pois ele depois tem aquela... A sua forma, não é? E no início, primeiro que a gente apanha a forma do pastel, apanha a paneta, é complicada. É complicada. E tem umas colheres próprias para ter o tamanho certinho. E nem toda a gente se dá com as mesmas colheres. Ah, é? Tem colheres especiais para cada pessoa? Por exemplo, neste momento... Eu estava à procura de outra colher que era para você fazer. Fazíamos as duas ao mesmo tempo. Mas não a encontrei. Mas, por exemplo, temos umas colegas que usam esta colher e uma destas, que são diferentes. Ah, é paixão. Eu, por exemplo, não consigo, porque estas são muito pesadas. E depois as outras são mais leves. Ah, e então é melhor ter o mesmo peso. No início, eu não conseguia fazer... Vamos lá, vamos lá. Então, mais ou menos 140 gramas. Mais ou menos isto? É mais ou menos. Com isto também, por exemplo? Sim, pode meter. Depois achatamos... Uhum. Achatamos esta massa, que é feita com bacalhau, batata... Batata, um bocadinho, leva um bocadinho de alho, cebola, um bocadinho de vinagre, sal, sal. Depois agarra, não é? Com uma colher. Partiu um bocadinho, mas não tem mal, não é? Não tem mal. Depois, se for preciso, a gente vai acrescentando sempre mais massa. Só que às vezes acontece, até mesmo nós nunca metemos a quantidade. Pois. Exatamente. E agora? 21, isto são 140 gramas. E agora... Não, no total, no pastel, tudo tem 140 gramas. Já que as 20 gramas... Ok, portanto, 20 gramas ou 21, é isso? Sim, 20, 21 é assim, aquela média. De queijo. 20, vamos fazer por 20 gramas. Usa a faca, põe no meio, que é para depois, quando se comer o pastel, estar bem no centro. As pessoas gostam de com 20 gramas, ou devia ter mais? Não, porque é depois derretido. Pois, pois. Às vezes nós aqui na montra... Agora, assim. Acho que estou uma expert, vou mandar o currículo. E agora? Assim. Agora, tanto de força vai mudando. Posso tirar assim? Pode. Esquece-me de dizer essa parte. Acho que... Ah, e agora? Umas fazem... Depende do jeito de cada uma. Umas têm o jeito de elas para a frente, outras moldam para trás. Sim. Acho que o meu jeito é para trás. É, é para trás. Eu faço das duas formas. Por acaso, esqueci-me de dizer. Isto é até muito desafiante, devo dizer. Bem, se demorasse o tempo todo que eu demoro a fazer um pastel, faziam-me 15 pastéis ao fim do dia. A vez de 15.000. Não é isso o que acontece. Pois. E... Ah! Não dá jeito assim, para esse lado. Acho que para trás é melhor. E também faz assim, não? Sim. Vê se a nossa criança está ali embaixo. Se faz favor. Ele ainda se está a partir muito. Tem que fazer com mais força, não é? Tem que apertar. Tem que apertar o pastel. E ali, a medida que faz isso, tem que apertar uma mulher contra a outra. Certo. Que tal? Que tal estou-me a sair? Está a sair bem. É? Sim. Isto daqui, a minha mãe é cozinheira. Não, não é cozinheira, mas cozinha muito bem. É cozinheira em casa. E, se calhar, tenho um bocadinho do sangue. Só um bocadinho. Não, já é só. Ui! Acontece muitas vezes. Estava quase. Não sei se ele filmou isto. Acho que sim, filmou. Estava quase. E agora? Como é que faço? Agora, espalma mais um bocadinho de massa. Agora, volta a pôr aqui, não é? Sim. Pronto. A coisa vai-se compor. Vamos lá voltar ao pastel. Isto vai correr. E as colheres são muito pesadas. Não tem. Eu não consigo mais. E tem que acrescentar aquela massa ou não tem mal? Não, não tem mal. Está um bocadinho mais pequenino do que era suposto, não é? E depois, agora o que é que fazemos? Vai ali a fritar. Vai a fritar, exatamente. Ele tem que estar bem, digamos, selado. Ou seja, sem buraquinho nenhum na massa. Porque senão depois frita o queijo, não é? E não só. O feijo sai todo. Pois. Às vezes acontece fazerem buraquinhos muito, muito pequenos. E nós não esperamos. E pronto, eles vão para ali para vender. E os clientes às vezes vêm porque não tem queijo. Porquê? Porque sai pelo buraquinho. Pois. Eles têm que estar o máximo bem seladinhos. Pronto. Acho que está bom ou não? Calhar é melhor dar o seu toque final. Que é para ficar melhor. Isto aqui, quem sabe, é outra coisa. E fritam durante quanto tempo? Quanto tempo é que vai fritar? 5 minutinhos. É? Podemos pô-lo a fritar para ver o resultado. E depois, no fim, leva aquela medalhinha com o vosso nome. Exatamente. A hóstia. Que é feita de hóstia. É. Podia ser bacalhau. Que maravilha. Está alguma fita da lavada? Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. É o melhor para o zé. Que é um pouquinho. E pronto. É claro que agora vou lá para fora. Não, espero. Obrigado.